O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês. Abrigo, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Prefácio Leitor amigo No mundo físico, debatem-se hoje as criaturas sobre múltiplas tempestades. O armamentismo domina o orçamento das nações. Conflitos enxameiam no Oriente, enquanto a vida ocidental sofre expectativa de confrontações bélicas de resultados imprevisíveis. Lutas de classes, desvinculações contundentes, processos de angústia, molestias de etiologia obscura, Inusitadas explosões de violência invadem comunidades inteiras, estabelecendo a insegurança e o medo em todas as direções. Onde os recursos defensivas procuram, procuram-se ansiosamente um refúgio de socorro que alivie mentes e corações. Eis a razão desse livro simples, em que procuramos demonstrar que todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados em evolução na Terra, temos um abrigo seguro e único em Jesus, com a prática dos ensinamentos que ele deixou em seu testamento de luz inextinguível e de amor imortal. Emmanuel, Uberaba, 15 de maio de 1986 Emmanuel, Uberaba, 15 de maio de 1986 Emmanuel, Uberaba, 15 de maio de 1986